O meu maior aprendizado é como colocar em prática a pesquisa e a análise de dados. Essa explosão de informação que a gente tem hoje e o que isso significa para a tomada de decisão e o que isso impacta no dia a dia das pessoas e na relação entre elas. Tem uma parte desse curso que quem está fazendo chega e olha, que é o trabalho que a gente tem que fazer em grupo. E esse trabalho, ele tem uma banca no final. E a nossa tendência, até porque a gente vem do mercado de trabalho, cansado, a gente chega e diz, eu não sei se eu quero isso, eu quero só saber um pouco sobre data, façam até o final. A metodologia é muito clara de como iniciar uma pesquisa até o final. Eu acho que é um excelente curso que vai dar uma base muito boa para começar a trabalhar. O processo vai ser transformador e vocês vão sair muito maiores no final do curso. Não desistam, torturem os dados. Eu recomendo esse curso para todo mundo que quer sair do século XX e vir para o século XXI. Simples assim. Tchau. Tchau. Tchau.